Mano, o jogo não dá nem mais pra ler o nome do negócio Demorei tanto pra iniciar aqui a gravar Que me pareceu um monte de carro aí Mas enfim, esse jogo aqui é basicamente um jogo de estacionar, tá ligado? Você sabe estacionar? Eu sei, mano, eu sou o mestre de estacionar na vida real, tá ligado? Tanto que eu dirijo muito, na verdade Mentira, eu nunca dirigi em uma vez na minha vida Mas é isso aí, né, mano? O que importa é acreditar que eu sei dirigir Que é o que importa quando você vai dirigir, mano Você não precisa de carteira, você precisa acreditar Por isso, ó Merda, não tem como dar ré O jogo é de estacionar Tinha um joguinho disso no celular, não tinha? Posso estar doido, mas eu lembro que tinha um jogo assim Ou era de flash, talvez? Pera aí Oh my god Tô na primeira fase, né, guys? Mas tô iniciando toda hora, velho Talvez eu tenha que dar uma... Ah, pera aí, eu acho que é só eu desacelerar, né? Era só eu desacelerar Não precisava tentar dar uma rasteira bizarra Ah, tem um aqui embaixo também Ah, tem como frear Ai, caralho Tá, eu só preciso... Preciso cair dentro Não preciso cair exatamente, perfeitamente no quadradinho Ó, aqui Lava rápido Ó, tem muita coisa O que é que eu vou fazer, velho? Se é pra eu ir aí mesmo Tem isso aqui também Ai, diabo Porra! Pera, dá pra ir aqui já? Caralho Caralho, ele não... Ele realmente não tem réu o carro, mano Desbloquei o quê? Que tinha dizendo Desbloqueia em 12 Tá, 12 coração Eu ganho o coração fazendo eu faço Tá, então tem que ir aqui mesmo Beleza Só pra saber se tá vendo o canto certo Vamos aqui Vamos lá, vamos lá Ué, ó Tem um aqui embaixo já, ó Toma! Será que é pelo tempo? Será que importa o canto, tipo... Não! Não! Iniciar tudo Aí, ó Uh! Acho que é só o tempo mesmo, mano Acho que não importa muito o jeito que chega lá, não Não! Eu esqueci que eu era o botão de frear, mano É, só o outro, tá O freio é bem importante também Aí... Esse ali é fácil Pô, que joguinho maneiro, velho Na moral Ó, próximo Tá, porra Não! Ai! Peraí, carrinho Aí, foi Vou quebrar isso aqui tudo, foda-se Oh, meu Deus! Ah! Não! Como que isso não foi, mano? Não, peraí Foi sem querer isso aí que eu fiz Mas mesmo assim foi lindo Aí... Agora eu vou tentar fazer aquele negócio que eu fiz de novo Vum! Porra, mano Vou tentar nessa aqui primeiro que vai ser mais difícil Zum! Porra! Mas dá certo Agora dá certo Se liga Oh! Vamos lá Aqui... Não! Nossa, mano Foi o nervosismo, velho Porque aquele ali foi difícil Aí o mais fácil fica mais difícil Mas aí, ó Perfeito Perfeito Ai, meu Deus Aí Foi Nice, nice Porra, que jogo da hora, mano Joguinho diferentinho De graça no Xbox, hein? Não é... Não é patrocinado Porra, mano Vou reiniciar essa merda De graça sim, né? Game Pass Mas é de graça Porra, de graça Até injeção no cu, hein? Não é assim que falam? Aí, ó Agora só mais um Mano, eu tô com vontade de tirar carteira, tá ligado? Eu queria tirar carteira Porque é isso aqui que fazem, né, mano? Andando de carro Rasteira É... Eu quero sair... Porra, atropelando o cone, tá ligado? No meio da rua Tirando racha Com velho ou idoso Porra, tirar racha com idoso Deve ser, tipo Uma das melhores sensações Que tu pode sentir na tua vida, mano Tipo Humilhar um idoso Num negócio que ele faz há tantos anos, mano Que é dirigir, no caso, né? Porque todo mundo sabe que todo idoso Não tem um que não dir... Porra Não tem um que não dirija, tipo Pelo menos, tipo Ah, eu dirijo há 25 anos Vai te falar É idoso Pois, ó Bora tirar um racha Quem ganhar Vai ter que... Vai ter que parar de ir pro médico por um mês Tá ligado? Desculpa, velho Não, mas é o idoso Quem ganhar Pega o carro do outro, tá ligado? Isso me lembrou, mano Nada a ver, tá ligado? Só contando as histórias no meio do jogo Mas é porque esse jogo é difícil de comentar Então Uma vez o mole... Não, velho Porra do moleque Ele falou Que o pai dele... Era o moleque mais mentiroso Eu acho que eu já contei essa história em algum lugar, mano Mas era o moleque muito mentiroso Peraí Eu acho que dá pra só seguir aqui, ó Ó, que legal Ó, que legal Que jogo legal Foi bosta Puta que par... Mas enfim Era o moleque mais mentiroso Que eu já conheci na vida Esse moleque, ele falava que a avó dele tinha tipo uma piscina de piranha Uma piscina não Tipo uma... Tá ligado aquelas fontes? Ele falava que a avó dele tinha isso Ele falava que a mãe dele era dona de uma empresa gigante de celulares E o pai dele era dona de uma concessionária Ah, e por que que tua bike é toda fodida aí também? Porque ele tinha uma bike, né? Eu nem bike tinha, mas é porque não fazia sentido Aí por que que tua bike... Por que que... Por que que tua bike é toda fodida então, mano? Aí ele falou Não, é porque eu tenho que... Eu não posso aparecer que eu sou rico Porque senão vão me sequestrar Obrigado? Foi isso que ele me falou, mano Mas o que que isso tem a ver com o carro? É porque ele falou que o pai dele uma vez tirou um racha Tava ele, o vô dele e o pai dele no carro Acho que era isso a história Daí o pai dele foi lá com o cara... O cara de Ferrari e o pai dele, sei lá, com a Hilux Aí o pai dele falou super fodão pro cara Ai! Ele falou É... Quer tirar um racha? Apostar do carro Aí o... O vô dele falou Ou ele falou, sei lá Pai, você vai mesmo apostar sua Hilux? Aí o pai dele Vou sim, filho Vou apostar minha Hilux Aí ele Ah não, pai Mas o carro dele é uma Ferrari Um carro de corrida Aí o pai dele Foda-se, filho Aí ele ganhou a corrida E ele ganhou a Ferrari do cara Lá na rua Porque com certeza é assim que funciona Você pode só pegar um carro de uma pessoa Sem nenhum contrato Sem nada No meio da rua E a pessoa com certeza ia dar, né, mano? Porque todo mundo é bem honesto, assim Quando é... Ah, sem combustível Tá me zoando, né? Mas é, eu só lembrei disso aí Esse é o moleque mais mentiroso Que eu já conheci Não! Aí! Quase acabou meu combustível O combustível é só o tempo Oh my god! Essa foi bonita, hein? Ah, agora fodeu Essa aqui não vai dar pra fazer sem tirar algumas dali do caminho, mano Infelizmente É Teria que tirar essa aí também E agora Pra finalizar Porra, mano Essa foi muito de graça Era pra eu ter tentado essa aqui Oh! Oh, foi bonita pelo menos, hein? Foi bonita essa finalização aí Quem falar que não foi bonita É porque é estúpido É idiota Não entende de boniteza Ah, não Oh my god! Vocês vêm falar agora que eu não sou o rei dos estacioners? Toma! Oh! Não! 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 Não foi tão bonito Aqui, ó Sum Porra! Eu não tô nem achando, tipo, medalha de ouro Medalha de prata Ou um equivalente aqui no jogo Não entendi Ah, não Eu reniciei tudo Tudo bem que agora vai ser de primas Ah, não Porra, não Oh! Ah, velho Aqui Agora foi Agora foi Bonito Que porra é essa? Um ímã gigante Um ímã bizarro Oh! Eu passei no meio só pra ver o que que dava É, o carrinho fica Eu vou passar aqui no meio de novo Oh, ele não me explodiu agora Ficou com pena de mim Ah, não é o ímã que me explode Essas porra aí, ó Pera, eu acho que eu consigo passar de todas aqui, ó Ó Well Não, ó Well Deu bezerra Dublador do Goku e Bob Sponja Tá, é fácil Só vem aqui pro alcante Porra É fácil, guys Aqui, ó Porra, mano Aí, ó Falei que consegui Ó Que merda Acho que é mais fácil vir por aqui mesmo, hein Não vale muito a pena Merda Pera Lá pra de trás primeiro, né Vai ser bonito, pelo menos, ó Vários drifts Ó Ah, vai se fuder Que é que explodiu ali Ah, mano Tem um mini laser ali Porra, laser Me lembra um vídeo do Edu Koff Que ele tá com laser no avião Assim, derruba o avião, tá ligado Causa um acidente aéreo Alguém já viu isso aí, mano? Oh my god Ah, velho O que que tá Até que eu tô com tanta dificuldade, mano Acho que eu sou muito rápido Agora vai dar certo Agora vai dar certo não Agora já deu certo, tá ligado? Ah, não Eu reiniciei de novo, mano Caralho Eu sou estúpido, velho Porque o botão de reiniciar, né É muito É muito tique, meu, velho O jogo tem um botão fácil de reiniciar Tipo um celeste da vida Porra, é o reiniciar toda hora Tum, reiniciar Que nem o Katana Z Ah, nem fudendo Vai ser o... A gameplay dessa fase só aqui Até o final do vídeo Quer apostar quanto? Quer apostar quanto comigo? Que vai ser só até aí Quer apostar quanto? Que vocês perderam, vocês apostaram isso? Eu não apostei nada Perdi nada, então Ah, não Agora vai ter um monte de... Ah, mano Vai ter um monte de laser E um monte de imã Quem que inventou isso aqui? Quem foi o idiota? Pera aí Eu vou passar... Puta que pariu É o laser mais foda do mundo esse ali O laser não é um imã Mas é forte do mundo Caralho, mano Que merda Pera aí Caralho, o que que eu fiz? Ah, velho Tem como ir por aqui, ó Oxi Pra que que serve esse imã aqui, então? Não Porra, velho Oh Tá, só não posso reiniciar agora Ah, mano Eu tenho que dar umas freadas ali Ó Tome Ah, velho Sério Não posso ficar reiniciando Tira a mão do botão de reiniciar Pera Agora eu tenho que ir com calma Aí, tá safe Tá safe Fui devagarinho, mas deu certo Ah, não Mais imã, mano Os opostos se atraem Nada a ver isso aí Não tem nada a adicionar É só isso Nada a ver Eu não vou provar meu ponto Pra que que eu preciso provar meu ponto? Eita, caralho Oh Oh, velho Ah, mano Ah, eu reiniciei essa merda Caralho, mano Eu tenho algum problema Com reiniciamentos Aí Didi, boy Porra O negócio me lançou pra casa do caralho Aqui Agora já foi o segundo Só falta o terceiro Ah, mano Olha isso Não, não Pior que esse aqui Não é tão difícil Esse aqui é só vir pra cá Ah, não Minha gasolina Minha gasolina Mano Pelo menos eu não reiniciei A gasolina é só tempo, né Eu acho Eu acho que ela gasta Mesmo se eu tiver parado Então, assim Só de, tipo, chegar lá mais rápido Ó, consegui todos daí Que bando de idiotas Eu falo isso E logo em seguida eu caio Pô, será que eu posso atropelar essas galinhas? Fudei eu posso, né Mas não Puta que pari Oh my god Porra Tá, acho que eu vou ter que passar assim Ah, tá, entendi Vem aqui, ó E zoom Tome Essa aqui eu venho pra cá, né Obviamente Vai pra cá, ó Ah, pra cá Onde que é a outra mesmo, mano? Porra, eu reiniciei Brother Aqui, ó Vem aqui E o véu Ah Nem fudendo Pior que essa Essa ideia aqui foi muito maneira, velho Gosto de coisa que você tem que fazer, tipo Pixel perfect, assim Ficar treinando até conseguir Esse joguinho é maneiro Ai Ó Ó, muito da hora, velho Muito da hora mesmo Ó, outra coisa aqui Eita Porra, deu grind e não consegui fazer nada Eu dei o grind no Do Tony Hawk ali, mano Essa parte aqui é uma bosta, hein Ai, meu Deus Caramba Caramba, como é que tem três Como tem três locais O outro é aqui, né Eu reiniciei Não sei se você percebeu Provavelmente não Qual o terceiro local, mano Ah, deve ser pra cá É Ai, meu Deus Carro Isso que é o foda, mano Tem que esperar Eu queria poder reiniciar Sem perder os pontos que eu fiz E poder reiniciar Perdendo os pontos também Tipo, ter as duas opções Eu vou mais esse, mano Eita, caralho Oh Não Ah, isso me reinicia Caralho, que foda Pera aí, eu vou tentar ir em outro lugar Tome Tome E eu achei o outro ali também O outro tá do lado, ó Ó Caralho Não Ah, merda Eu reiniciei tudo, mano Aí, ó Ó Agora é a hora de achar o outro negócio Ah GG Agora é só o último lá Que eu já tinha feito Porra, mas esse jogo aqui vai ser maneiro Pra speedrun, né, mano I G G Porra Olha a mãe sem as rodas Não fez nem sentido Que eu tava com as minhas rodas o tempo todo E eu nunca vou dar minha roda, mano É isso aí, galera Até a próxima Vai ter que parar de ir pro médico por um mês E aí E aí